Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review e unboxing. Meu nome é Ju, esse é o canal Oráculo Diário. E eu vou mostrar pra vocês esse baralho aqui. Que é um baralho que eu ficava namorando, ó. Muito tempo. Mas ele não era uma prioridade. Então, assim, ele é bonito e tal, mas ele pode esperar um pouquinho. Até que um dia que ele entrou na promoção, eu fui lá e peguei ele. E parecia que ele estava me esperando porque ele foi enviado no mesmo dia. E isso é muito raro de acontecer. Demorou um pouquinho pra chegar? Demorou um pouquinho pra chegar. Mas, geralmente quando eu peço uma coisa demora um mês, dois meses pra mandar. Não era assim antes, agora tá sendo assim. Mas esse já estava lá prontinho pra mim. Né? Então, tá aqui. É um oráculo da Luz Carabeu. Eu só queria contar esse fato, que eu achei curioso. Né? Então, às vezes a gente acha que o negócio não é pra gente, né? E aí os sinais mostram o contrário. Ele é da Luz Carabeu. Tá em português. Né? Então, ele aqui, ele fala, né? Um oráculo para reconectar a nossa essência espiritual, as energias da natureza, as flores. E aí suas propriedades tornam-se um espelho das nossas emoções. Flowers. É um oráculo só de flores. É difícil a gente encontrar. A gente encontra de plantas, aí mistura ervas, plantas, flores. Mas só de flores. Né? Então, além de ter toda essa delicadeza da flor, ele é todo desenhado, inspirado, né? No arte novo. Que tem essas moças e tal, né? Esse jeito, né? Particular do arte novo. Então, é isso. Espero gostar desse oráculo, assim como espero que vocês gostem. E esse oráculo aqui é especial, porque graças à ajuda de vocês, que compram através do meu link, eu consigo trazer coisas novas para o canal. E esse oráculo faz parte disso. Né? Então, a pequena comissão que eles pagam, que é bem pequena mesmo, juntando por um bom tempo, eu reverto isso em novos oráculos para trazer para vocês. Então, lembrando que o link de todos os oráculos que eu posto aqui estão na descrição do vídeo. Eu também fixo no primeiro comentário. E aí a gente não acaba esse ciclo, né? De coisa. É claro que muito desses oráculos é com o dinheiro do meu trabalho, dos meus atendimentos que eu faço e que eu consigo trazer, né? Graças aí ao universo e ao bom trabalho que eu tenho feito, aos meus consulentes. Mas, quando vocês escolhem comprar com o meu link, eu consigo fazer coisas maravilhosas. Então, esse é um oráculo onde eu consegui reverter. Eu quero agradecer a você que contribuiu com a compra, né? Escolhendo o meu link, tá bom? Então, vamos conhecer juntos. Esse oráculo que estava esperando para ser nosso, porque, né? Não é só meu, eu uso com vocês. Então, a autora aqui é Antonella Castelli. A editora é Alô Escarabeu. Tem português. Beleza. E eu vou abrir aqui, para a gente conhecer essa belezura de oráculo. Aqui não fala quantas cartas tem. Não fala. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Então, a texturinha. Eu gosto desses oráculos da Lua Escarabeu que vem nessas caixinhas. E tem sido a minha preferência, até, né? O livro com todos os idiomas. Português, 85. Vamos ver o que ele fala do oráculo. O oráculo das flores. O oráculo. Consultar este oráculo é como entrar em um maravilhoso jardim, onde podemos experimentar uma variedade infinita de formas, cores e aromas, assim como as experiências de nossa vida são diferentes e maravilhosas. Cada flor comunica-se diretamente com a nossa alma e nos oferece oportunidade de observar um aspecto diferente da nossa existência. Todos nós experimentamos momentos de exaustão, medo e aniquilamento. Uma frase pronunciada com doçura e com uma voz capaz de falar diretamente a nossa mente podem nos dar o conselho que precisamos. Neste oráculo, são as próprias vozes das flores que nos falam e nos aconselham, ajudando-nos a abandonar os hábitos que nos causam dor e a enfrentar a vida com equilíbrio e serenidade. Os motivos que nos levam a questionar as flores podem ser muitos. Talvez estejamos passando por um período difícil de nossas vidas, então podemos pedir conselhos para entender qual é a atitude correta que precisamos adotar. Ou sentimos que não estamos indo na direção certa, mas não entendemos o que nos bloqueia e nos impede de satisfazer os nossos desejos. Através do oráculo, podemos observar a nossa situação em novos olhos e superar os obstáculos e continuar em direção ao nosso objetivo. Ou simplesmente, queremos inspirar a sabedoria das flores para viver nossas vidas de forma mais completa. Que lindo! Durante o dia ou mantê-la perto da sua cama quando você estiver dormindo. Ah não, ó, nada a ver, né? Vou ler uma página, ué, como assim? Podemos consultar o oráculo quando desejamos ocasionalmente recorrer a ele ou deixando que nos acompanhe em nossa vida diária. As flores são sábias e discretas, nunca vão querer tomar decisões no nosso lugar. E elas nos apoiarão quando quisermos, nos tornar mais conscientes e protagonistas de nossas vidas. Aqui fala das flores, como usar o oráculo. Nota e a edição anterior. Ah tá, o oráculo das flores se propõe como uma nova versão do anterior dos flores de Bá, da qual herda as estruturas e as ilustrações encantadoras. Nesta edição é possível encontrar uma sessão mais rica dedicada aos métodos de leitura e ao uso das cartas. Então é uma nova edição. Então aqui tem alguns métodos de tiragem. Tem formas até de meditar com as flores. E aí vem o significado de cada flor. Aqui são quantas flores? O 38. Então foi inspirado no Imbar, Eduardo Barra. Bom, aqui tá falando um pouco da história dele. Tá? Então tá em aqui. Então vamos fazer assim? Eu vou mostrar as cartas pra vocês. E como tá em português, eu vou... Tirar uma cartinha pra ver o significado que ela traz. São 38 cartas. Tá? Porque não fala isso na embalagem. Então é o livreto mais 38 cartas. Tá? E a autora é Antonella Castelli e Maura Tuveri. Só aqui dentro que tá o nome da Maura. Nossa! Que lindo! A partir de trás é incrível. Vamos ver se consigo abrir. A partir de trás é incrível. Ai, gente. Eu amei essa parte de trás. É colorido. É iluminado. Ai, eu amei. Bom, qualidade. Eu acho a gramatura um pouquinho mais grossa do que normalmente é nas cartas da Lois Carabeu. Nesse formato aqui de oráculo. Eu sinto isso. Tem esse acabamento brilhante, né? E... Enfim... Vamos conhecer as cartas. Então, a gente sabe, né? Nesse estilo tem as moças junto com as flores. Torna ele bem romântico, né? Não sei se os significados são românticos, mas... A estrutura dele... Vamos ajeitar aqui. Vamos passar... Por todas as cartas. E ficar de olho se o microfone vai perder a bateria. Pra não falar sozinho. Mas vamos lá. 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 Olha lá. Vão lá. Vc tudo certinho. Todas as cartas. Né? Tem tamanho agradável. Pelo menos eu já tô acostumada, né? Saiu... Caiu uma carta. Vamos ler essa, né? Que caiu pra gente. Aspen. Carta número dois. Vamos ver aqui. As palavras das flores. Essa é a populostrêmula. Populostrêmula. A confiança pode ser encontrada, mas não você sozinho. Essa flor lhe fará companhia, mas ajude a sua ação, procurando também ser confortado por outros. Não para consolar você, mas para brincar e divertir-se juntos. Então os fantasmas poderão voltar para o lugar de onde eles vieram. De vez em quando, tire um suspiro de alívio. Olha que bonito, né? Vou tirar mais uma. Estou sentindo aqui que eu preciso tirar mais uma. Porque essa carta caiu, né? Talvez alguém esteja precisando ouvir essa mensagem. Vamos ver aqui. A mensagem abrir, abre bem, né? Tirar aqui do meio. Mensagem número 28. Então vamos ver aqui. É isso mesmo. Não tem tradução para esse nome. É escleratums. Ficaram de acordo, ficarem de acordo, a barriga e a cabeça é essencial para poder escolher. Ao redescobrir o equilíbrio, a capacidade de decidir retoma espontaneamente. Não podendo ter tudo, aprecie o que você tem. Interessante, né? Ficar de acordo, a barriga e a cabeça. Interessante, é essencial para poder escolher. Ao redescobrir o equilíbrio, a capacidade de decidir retorna espontaneamente. Não podendo ter tudo, aprecie o que você tem. O que vocês acharam? Qual das duas cartas foi para você? Eu amei esse oráculo. Vocês têm? Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários. Ele é muito lindo e delicado. Me trouxe mensagens boas. Eu gostei das mensagens. Espero que vocês tenham gostado também. Algumas eu achei enigmática. Essa da carta 28 eu achei meio enigmática. Mas interessante. No fim, é para você não querer além daquilo que você dá conta. É ficar feliz com o que está disponível para você. E a primeira carta é você não estar só. É procurar pessoas para você se distrair do foco. Do que te traz um estado de tristeza. Mas procurar pessoas ou lugares ou atividades que te deixem mais feliz. São bons conselhos. Eu amei a sabedoria das flores através desse oráculo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.